Abertura 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 Muito feliz com a classificação. Era um jogo muito difícil, onde a gente veio buscar a classificação e no jogo difícil a gente conseguiu. Está de parabéns à equipe toda pelo apoio, pela luta, pela garra e fico feliz em ajudar a equipe com o gol. Boa, moleque! A alegria é muito grande poder estar classificado, depois de uma sequência de jogos muito desgastantes, tanto fisicamente como uma parte emocional também. A gente veio para cá com o objetivo de classificar para as quartas de finais e conseguimos. Agora é descansar bastante porque tem muita coisa pela frente ainda. A Copa do Brasil é uma competição muito difícil, onde são dois jogos de vida e volta. A gente tem que favorecer o fator casa. Não tomamos gol no primeiro jogo. Chegamos aqui, na hora que fizemos o primeiro gol, eles tiveram que sair, se expor muito mais para virar a partida. A gente soube trabalhar a posse de bola e fazer o segundo gol. A Copa do Brasil são sempre jogos difíceis e a gente vai em busca desse título. Sem dúvida, os maiores desafios é a gente estar podendo fazer o jogo dentro daquilo que a gente espera, concentrado e mantendo o nível de atenção lá em cima. Porque qualquer lance pode definir uma classificação. Então, foi importante para a gente passar hoje com uma vitória, para a gente poder ir com confiança também para as quartas de finais. Muito feliz com o gol e poder ajudar a equipe, onde o jogo estava muito complicado. Eu fui feliz em colocar aquela bola dentro da área e acabou entrando. Agora é continuar trabalhando, buscar fazendo gols e buscar ajuda da equipe. Na verdade, a gente pediu para ele fazer a função que estava sendo feita ali pelo Rodney. E que ele tivesse também atitude para ir para cima do adversário, tentar manter a bola no campo de ataque. Estava parando um pouco no ataque. Graças a Deus, ele também foi feliz em fazer o gol e eu dei parabéns para ele, porque era importantíssimo. Galera Rubro Negra, continuam apoiando o nosso grupo aí. É um grupo muito forte, é um grupo que precisa muito do apoio da galera. Tenho certeza que com a nossa qualidade aqui e com o apoio de vocês, a gente vai fazer coisa boa esse ano ainda. Vamos lá. Fala nação Rubro Negra. Flá TV, tamo junto. Um grande abraço. Flá TV, tamo junto. Um grande abraço. 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 Um grande abra